Música Piu-piu-piu, começando com tudo e claro, sem perder a pegada A gente faz questão de trazer os 5 vídeos que estão pegando na net Assim como eu tinha dito, um é mais legal que o outro Principalmente esse vídeo número 5 Que podemos dizer que não tem tempo ruim pra esse ratinho E claro, ficou muito legal essa propaganda Música 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 There is wonder in most everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream I'm on the top of the world This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end 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 Para os gordinhos Se liga aí The end 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 Fica maneiro, um verso enche o meu prótrono Traz fio, traz fio, traz fio, traz fio Coxinha, coxinha, coxinha Traz fio, traz fio, traz fio, traz fio Coxinha, coxinha, coxinha Eu acordo toda noite apavorado com uma fome de burro E assalto a geladeira o tempo todo até encher Um sorvete, uma trufa, uma cocada vai que vai Tem sabor de chocolate, o pudim que a minha mãe faz Quando eu vejo um churrasco, fico louco pra comer Só o cheiro da costela já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Muito bacana essa paródia, né? Ficou sensacional, Amor de Chocolate de Naldo Mas já adianta que o pessoal aqui do Na Pegada Não pratica bullying não, né? Pode ficar tranquilo, porque tanto o nosso cinegrafista Thiago Galarque, assim como a nossa produtora Natasha Bailatti, são todos bem gordinhos E claro, que eles não gostam desse tipo de brincadeira Não é? Já o nosso vídeo número 3, que merece destaque E claro, sobe em nosso pódium do Pegou na Net É um vídeo que podemos ver Quem conhece essa novela? Ou melhor, quem conhece Dona Xepa? Se liga aí É uma grande colega, uma grande amiga de muitos anos Nós já fizemos muitos trabalhos juntos Quem vocês acham que é que ele tá falando aí, auditório? Qual a atriz que é? Vou fazer um bordão que ela faz na novela Dona Xepa E aí vocês vão dizer o nome da atriz Adoro! Ei, vocês lembram gente? Adoro! Deixa eu ir aqui Agora eu vou pegar vocês Quem assiste Dona Xepa aí? Quem assiste Dona Xepa aí? Agora que eu vou pegar a Nobreu Quem assiste? Quem assiste? Quem assiste Dona Xepa? Você! Você viu que a Record tá precisando um pouco mais de audiência Não é mesmo? Já o nosso vídeo número 2 Que merece a nossa medalha de prata É aqueles vídeos que... Que... Como é mesmo? Ah, se liga aí O café da manhã então, né pessoal? Uma boa pedida? Ótima pedida Queijos que a partir de agora podem ser vendidos fora do estado Por quê? Porque... É... O imã... Ele... É... Por quê? Porque... É... É... O imã... É... Ele... É... O imã, ele providenciou aí uma portaria? Isso! Haha! Você viu que o próprio entrevistado deu um branco total nele, né? Haha! Ficou legal pra caramba! Lembrando que era ao vivo, né? Então ficou mais constrangedor ainda Já quem leva a nossa medalha de ouro Claro, no nosso Pegoranete É um vídeo bem bacana Já que antes mesmo de você praticar o pecado Você já começa a rezar umas cinquenta ave-marias Não é? Se liga aí! Tchau! 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 Tchau. E aí, padre? Muito obrigado, meu filho. O seu carro é ótimo. Mas reza umas 50 avi-marias. Mas eu não fiz nada, padre. Mas vai fazer, meu filho. Vai fazer. Dia Sportage Vai fazer, meu filho. Vai fazer. Vocês perceberam que essa propaganda foi muito bacana, né? Lembrando que você pode mandar também seu vídeo pra gente. Não perca tempo. É só acessar a fanpage da TV Mantiqueira e, claro, mandar um link pra gente. Nossa produção vai dar uma analisada. E se ele ficar entre os 5 vídeos mais bem votados pela nossa equipe, é claro que você fatura ingressos exclusivos para as melhores baladas da região. Não perca tempo e mande agora mesmo o seu vídeo. Tô te esperando. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou retomar as minhas energias, ir para o banheiro, fazer o meu pipizinho. E, claro, voltar com muito mais pegada com o próximo bloco do programa. Beleza? Nem pense em mudar de canal, que a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.